Vamos seguir na página de esportes, já que o Vini foi provocado aqui, vou seguir com você, Vini. Nosso destaque agora vai para... vejam. Cara, o nosso destaque vai aí para o adeus do Palmeirão. Que isso, hein? Da Libertadores, cara. E aí, meu caro? O Grêmio passou por cima do Verdão e ainda de virada, Vini, é isso? Olha só a imagem que a gente vê agora, Edgar. Jogo cancelado, Palmeiras e Liverpool, que era o grande sonho do palmeirense, né? Jogar o Mundial contra o Liverpool, que venceu a última liga dos campeões, mas... Olha lá, ó. Até a pé nós iremos para o que der e vier. Fazer jus aqui, ó. Fazer jus aqui. E o Grêmio surpreendeu, né, Edgar? Porque o Palmeiras foi lá em Porto Alegre, bateu o Grêmio por 1x0. E veio aqui. Trouxe a vantagem, começou vencendo o jogo. Estava tudo certo. Estava tudo certo. Precisava levar dois gols. Acabou levando. O jogo se resolveu, Edgar, em 10 minutos. O Palmeiras fez o gol e rapidamente o Grêmio foi lá, empatou com o gol do Cebolinha, né? Uma bola alçada na área, ele surgiu sozinho. Uma falha ali da defesa palmeirense, do Marcos Rocha. E depois, no lance de velocidade dele também, ele acabou entrando dentro da área, dividiu com o goleiro palmeirense, o Everton, que acabou, na minha opinião, falhando no lance também. E a bola sobrou para o Alisson, que fez a virada aí. O Grêmio segurou o jogo até o final e o Grêmio está classificado. Agora você me pergunta, Edgar, mas o Palmeiras deixou isso acontecer em pleno Allianz Parque? É isso que... Não, não foi no Allianz Parque o jogo. Foi no Parque Embu. Ah, não foi? Não foi. Por quê? Ah, já desconfio. É, porque no último final de semana, Edgar, teve show da dupla Sandy e Júnior no Allianz Parque. E... Ah, essa trilha, eu amei. E aí o que acontece? E por que teve o show da Sandy e Júnior no Allianz Parque? Porque quem administra é a W Torre, né? A W Torre fechou esse contrato logo que o Palmeiras construiu aí, reconstruiu, na verdade, né, o Palestra Itália para o Allianz Parque. Então a W Torre tem os direitos aí do estádio por mais 30 anos. Eles tentam até equilibrar ali, quando tem alguns shows com jogos importantes do Palmeiras, mas dessa vez não teve jeito. E como o show foi no final de semana passado, o gramado estava muito prejudicado. Então o Palmeiras optou por jogar no Paquembu. É ainda dentro de casa, tem ainda o seu torcedor, mas o Allianz é o Allianz, né? É a casa do Palmeiras. Você acaba perdendo um pouco da sua força, assim. E aí o Grêmio não perdeu a oportunidade, Edgar. Depois do jogo, provocaram o Palmeiras e colocou em seu Twitter, olha lá, a letra de Eu acho que pirei, meus pés saíram do chão, eu posso até voar seguro meu coração. Que maldade! É uma provocação sadia, divertida, criativa, o Grêmio realmente mereceu essa classificação, que aliás tem nome, a eliminação do Palmeiras também, não é Sandy Júnior não, hein? Vai, já vai. O nome e sobrenome da eliminação do Palmeiras não é Sandy Júnior não. Vai fulanizar já? É Luiz Felipe Scolari, conhecido como Felipão. Você vai mexer com o Felipão? É, campeoníssimo pelo Palmeiras, tem ali um currículo invejável, atual campeão brasileiro, agora é Felipão. Fala muito, Fala muito, Fala muito. Fala muito. Você me colocar no segundo tempo o Davidson como solução para mudar o jogo, você só piorou o Palmeiras, que não fez o mal primeiro tempo. Sofreu ali o relâmpago de tomar dois gols em cinco minutos, mas aí no segundo tempo sim, com essas substituições que você fez extremamente equivocadas, o Palmeiras se perdeu e perdeu também a classificação e a tão sonhada ida para o Mundial de Clubes, Edgar. Tá falado, Vini. Técnico Vini Moura. Pois é.